Música Formeste brasileiro tem beleza e muito mais Castanha de caju no oeste potiguar A terra que floresce liberdade de expressão Espaço pra cultura tem lazer e diversão Vou te levar pra conhecer Onde o sol brilha ao nascer Onde o sol brilha ao nascer Gente bonita cativar Eu tô falando da minha bela cidade Mossoró Terra de Santa Lucia Do sal e do petróleo Aqui transborda a alegria Do povo a trabalhar Eu sou filha de Mossoró Nasci e cresci aqui Conheço cada pedacinho da cidade E tenho orgulho de ser Mossoróense Orgulho de ser artista da terra A beleza que tem em Mossoró A riqueza que tem aqui Tem em outros lugares também Mas aqui é especial pra mim Sempre que eu viajo Que eu chego em Mossoró Que eu piso aqui Pronto, tô na minha terra E é o meu xodó Mossoró é meu xodó Só aqui em Mossoró Você vai encontrar Só aqui em Mossoró Você vai encontrar Felicidade e a paz Amor da nossa gente Só aqui em Mossoró Terra boa, meu xodó Oi, 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 oi Terra boa, meu xodó Meu xodó Terra boa, 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 meu xodó